Deus fez os céus e a terra Fez o grande mar e as grandes ondas Tudo Ele fez com alegria E com profundo saber Deus é um ser onipotente Deus é um ser onipresente E está vestido de glória e todo poder No universo não existe Um Deus além de ti Pois os teus mistérios confundem O homem aqui Só quem andar no Espírito Tu pode entender os seus mistérios Pois dia após dia Tu mostra aos seus Que tu somente é Deus Lá no céu A um grande rio Que o homem nunca viu Perfumes de flores Encantadores Encantadores Que Deus fez pra mim Quem for fiel ao Senhor O Senhor Cantará no céu um louvor Que alegria Que alegria Eu sinto todo dia Em louvar a Deus No universo No universo não existe Um Deus além de ti Um Deus além de ti Teus mistérios Pois dia após dia Tu mostra aos seus Teus Que tu somente é Deus Que tu somente é Deus Que tu somente é Deus Que tu somente é Deus